Quando eu não deixar você dormir direito ou comer e tomar um banho tranquilamente e você estiver se sentindo cansada, sem paciência, sobrecarregada e estressada me leva pra um lugar tranquilo, me segura no colo e me abraça mas me abraça bem forte, porque um dia eu vou crescer eu não vou ser mais um bebê, um dia eu não vou mais caber em seus braços eu não vou precisar mais que troque minhas fraldas ou até que me dê banho um dia eu não vou mais te acordar nas madrugadas pra você me dar TT e tudo isso irá passar muito rápido, então respira um pouco mamãe e me aproveita porque um dia eu vou crescer Mamãe